O que é que foi? Ué, não era o Caíque? Não era o Caíque? Não, Alice. Não, Alice. Eu sei que você gosta mais de um e outro. Não. Não vai ficar aí. Está aí, Alice. Alice! Alice! Não dá pra ela mais, não. Senta, neném. Ó, que obrigado. Demora, porque daí até vai limpar a bagunça. É, foi Alice, né? Por que você não vai comer pra essas crianças? Tem que não comer. Fica dando miúdo. Ai, meu irmão. Ó o Caíque. É o Caíque. É o Caíque. É o Caíque. Parece passarinho. É o Caíque. É o Caíque. É o Caíque. Como você sabe? É o Caíque. 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 o 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